Você sabe quais são as formas de concessão do serviço público? A AGU explica. Já vimos aqui no AGU Explica que serviço público é atividade prestada com o objetivo de atender demandas da população. Vimos também que essa atividade, quando prestada pelo Estado, pode ser executada de forma direta pelos entes federativos, como União, Estado, Distrito Federal e Municípios, mas também pode ser executada de forma indireta, por autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas públicas. Mas você sabia que os serviços públicos também podem ser prestados por pessoas jurídicas de direito privado? Isso é feito através da concessão, que é a transferência da execução desse serviço público por meio de um contrato administrativo, sempre precedido de uma licitação. Os requisitos necessários estão previstos na Constituição Federal. Para regulamentar esse dispositivo, foi editada a Lei 8987, de 1995, também conhecida como Lei Geral das Concessões e Permissões de Serviço Público. A doutrina reconhece dois tipos de concessão de serviço público. A especial, também conhecida como Parcerias Públicas Privadas ou PPPs, e a comum. Na concessão comum, temos de um lado o poder concedente, que é a União, Distrito Federal, os Estados e Municípios. Do outro lado, há o concessionário, que é a pessoa jurídica que prestará serviço à população. Para se utilizar desse serviço, o usuário pagará uma tarifa, que é fixada no momento da licitação. Deve ficar claro que o poder concedente transfere para o concessionário apenas a execução do serviço, e não sua titularidade. Pode ser dividida em concessão de serviço público e concessão de serviço público precedido pela execução de obra pública. Essa obra pública pode ser uma construção, uma melhoria, uma ampliação ou uma reforma. E é paga pelo concessionário, ou seja, não há investimento de recursos públicos. Já se o ente público desejar construir uma nova ponte e conceder sua exploração econômica, deverá realizar o contrato administrativo de concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. É importante destacar que, antes consideradas distintas, concessão e permissão hoje não têm nenhuma diferença relevante, tanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto na Constituição Federal e até mesmo na Lei Geral de Concessões e Permissões. Por fim, é importante apontar que a Lei nº 8.987, de 1995, não é aplicável à concessão de serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens. Para a concessão do serviço de energia elétrica, existe regra específica prevista na Lei nº 9.074. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto